Como que é para vocês trabalharem com tantas vertentes, com tantas áreas, para solucionar um problema que é da sociedade, um problema onde mais de 600 mil pessoas em Cuiabá estão vivendo, que é a questão climática. E neste ano, para o próximo, a gente já sabe que o calor tende a aumentar. O intuito maior de tudo isso é a gente conseguir trazer novas diretrizes, novos indicadores para o planejamento urbano-ambiental da cidade, do município. Por quê? Da onde surgiu isso? É um dos objetivos para que a gente possa amenizar as mudanças climáticas que estão acontecendo. Então, a partir desse estudo de projeção climática, nós podemos descobrir e até mesmo ter mais clareza para planos diretores, para índices urbanísticos voltados, para quanto a gente pode construir dentro da cidade, em que áreas eu posso construir, que não vai afetar, por exemplo, o regime de ventos, a velocidade de vento, a altura das edificações, que está relacionada com o gabarito de altura. E isso tudo, de uma maneira geral, trazendo a física ambiental, está relacionado com o balanço de energia. Porque nós sabemos o comportamento térmico das edificações, das superfícies impermeáveis e permeáveis. Então, nós todos, trabalhando esse conjunto de dados, a fim de projetar um clima futuro, nós temos essas variáveis na mão e conseguimos dosar. Então, nós conseguimos perceber que um avanço na área ocupada da cidade, em oito anos, teve aumento de quase 0,60 graus na ilha de calor noturna. Isso é muita coisa. É à noite, pensa, isso é à noite. Então, assim, a projeção que a gente encontrou para a ilha de calor no outono, que é para ser uma das épocas que é mais fresca da nossa cidade, é quando a gente tem a maior intensidade de ilha de calor, podendo chegar até 10 graus Celsius a mais do que em outras áreas. Isso que foi o que as nossas projeções trouxeram. Então, assim, a tendência é ficar cada vez pior se nós, como pesquisadores, cientistas, sociedade civil, não propormos alternativas junto à prefeitura, junto ao Estado, para prever um plano de ação climática para o município. E aí Obrigado.